A chata aquilo é socialismo e tal. Então nós erramos já naquela coisa, e já avaliamos o que erramos. Já avaliamos o que erramos, nós viemos ter partido para cima ofensivamente, e nós não temos nada a ver com isso, porque eu estou atrás. O PT já nasceu radicalmente democrático, nós já nascemos negando, inclusive apoiando as solidariedades contra o sindicato único na Polônia. Nem lembro, o PT foi um dos primeiros partidos a apoiar a luta do sindicato de solidariedade, que era contra o regime de sindicato único. Depois nós definimos a ideia de pluripartidarismo no socialismo, e defendemos, e não só para os partidos operários, que tem os pluripartidaristas, que gostam só da liberdade para os partidos operários. Mas quando é outro partido, eles não querem, eles querem proibir. Aí não tem mais liberdade. Não, nós queremos liberdade para todos os partidos. Liberdade para todos que manifestarem na sociedade. Porque o caminho de construção socialista ou é radicalmente democrático, ou não é. Não adianta. Não adianta você pode ter o poder, todo o que você quiser, lá no Estado, você pode ter as forças armadas ao seu lado, que nada disso vai te dar condição de fazer socialismo. Porque socialismo é basicamente auto-organização. Se não houver auto-organização, auto-governo, dos que hoje são dominados, não há condição de alguém fazer pelo, por ele. ninguém pode organizar de fora e dizer eu sou o representante dessa classe, eu sou o representante desse povo. Então, como nós não temos muito tempo aqui, eu, para resumir, estou falando rapidamente sobre a proposta do socialismo. Talvez com o maior tempo a gente pudesse debater mais e aprofundar. Mas é na linha desse texto socialista que é a última palavra que o PT tem sobre a questão do Estado, ele diz, continua simples, toma uma parte da sobrevivência da Antigua Baríca. O Lênin, com a solididade habitual, reconheceu isso, que era uma sobrevivência em sua maior parte da Antigua Baríca. Porque ele não institui a realidade que eles deveriam ter sido. O que que é? Eles eram ou não eram Estado? Essa é a pergunta. Porque se eles eram Estado, o Estado poderia se chamar Estado Soviético. Se eles não eram Estado, eles acabaram sendo organismos auxiliares e depois se esvaziaram. Vocês querem saber quando eles se esvaziaram completamente? Quando foi proibida a liberdade de organização partidária. O sujeito não podia mais ouvir a contradição, eliminando o povo da contradição. Foi uma solução militar do problema. Não militar do ponto de vista das armas. Do ponto de vista da concepção. De você tentar acabar com a contradição, eliminando o povo da contradição e não tentando resolver a contradição. E aí o Amém. 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 Amém.